Olá galera, voltei Caralho Bem sumiço, mas é que como que o ser humano trabalha? Vai na academia, tem uma vida social, cuida de um monte de coisa da casa Tenta dormir pelo menos 5 horas por dia e ainda grava e edita vídeo Gente, não dá isso não Mas se eu contar pra vocês que eu acordei hoje, num domingo E falei, vou gravar esta coisa Vamos gravar então Isso tudo porque antes de ontem eu fiz um piercing Aliás, meu pai nem sabe e vai saber agora E primeiro, o que que eu prefiro, piercing ou tatuagem? Eu prefiro tatuagem Acho muito legal piercing, gosto muito, mas em questão de imagem prefiro tatuagem Mas, sempre preferi piercing no sentido de que é uma coisa que você pode fazer e tirar Então não tem problema Aliás, essa foi sempre a visão da minha família Sempre deixaram eu fazer piercing Mas tatuagem não, até uma certa idade Porque eles sempre viram como uma espécie de um brinco Então eu nunca teve problema, sabe? Tanto é que o meu primeiro piercing eu fiz com 10 anos de idade Vamos combinar que eu não era uma criança muito normal também, né? Eu acho que eu nunca fui uma criança de verdade Então eu sempre fui muito precoce E com 10 anos eu já achava que eu tinha 18 Fui lá furar a orelha Meu pai teve que ir comigo, lógico Porque ele teve que assinar um termo e tal, coisa e tal E fui Eu fiz isso aqui, ó Na orelha A gente não se recorda muito de dor, né? Principalmente porque já faz 13 anos Mas eu lembro que doeu Eu lembro que sangrou E eu lembro que eu furei em cima de uma pinta que eu tinha Que eu queria muito arrancar Eu poderia ter ido na dermatologista fazer isso Mas eu arranquei logo junto com o piercing Então acho que por isso que sangrou também Mas deu tudo certo Não inflamou, não aconteceu nada Super cicatrizou Aí a pessoa com 10 anos de idade Não contente Um mês depois Foi furar o umbigo Fui Meu paizinho foi comigo de novo Eu lembro que era bem no finalzinho do ano Esse aqui eu fiz mais ou menos em outubro E o do umbigo Novembro, dezembro Alguma coisa assim Fui Era aquela moda na época Daquele piercing cafonérrimo Que ficava pendurado, sabe? Cheio de estraza Aquela coisa horrorosa E eu fui fazer Não doeu nada Eu acho que foi um dos piercinhos que eu mais gostei de fazer Só que faz tanto tempo Que eu também não lembro Comecei a ficar enjoada dele Muito enjoada Só que eu fiquei com muita pena de tirar Então O que que eu fiz? Eu escolhi uma joia bem discreta mesmo A mais discreta possível Só pro furo não fechar Porque na verdade eu queria arrancar Mas eu tenho medo de me arrepender Aí provavelmente vai ter fechado, né? Então eu escolhi uma joia bem discreta Depois eu mostro pra vocês Só pra não fechar O meu terceiro piercing foi no nariz Esse aqui Eu demorei depois pra fazer piercing Eu acho que eu tinha uns 15 anos 16 anos Eu tava na Bahia com a minha mãe E andando assim na rua Deu a louca Eu falei Mãe, vou fazer um piercing no nariz agora Ela falou assim Tá bom Aí a gente foi Eu furei o nariz Antes de ir pra um show até E eu lembro Que uns dois meses depois Eu fui passar a toalha E saiu Que era aquele de pontinho, né? Saiu E eu não conseguia colocar Por causa daquele ganchinho Que tem no final Fiquei desesperada Aí o que que aconteceu Ele fechou Não furei inteiro Ele fechou só o comecinho Então eu não conseguia colocar E aí eu peguei Fui num Aí eu já tava em São Paulo Fui num cara X Aqui perto E ele forçou Com um brinco Ele forçou muito Eu nunca senti tanta dor Não, mentira Senti Senti tanta dor Que eu virei e falei assim Moço Fura logo de novo Essa perna, né? Não vamos ficar aqui Enfiando o negócio Tentando abrir o furo Aí eu fui lá E tive que furar de novo Fui, furei de novo Eu acho que Se isso acontecesse hoje Não sei se eu furaria de novo Tirei o pontinho Pus argol Sempre quis argolinha E tô assim Até hoje Aí Comecei com as tatuagens Com 15 anos Tatuagem, tatuagem, tatuagem Tatuagem Esqueci dos piercings Se bem que com uns Acho que eu tinha uns 17 anos Fui furar a língua Eu sempre quis furar a língua Desde que eu tenho Desde os meus 10 anos Que eu furei a orelha e o umbigo Eu queria furar a língua Só que eu nunca tive coragem Sempre achei que ia doer muito E também porque a mais, né gente? Uma criança de 10 anos Com furo na língua Muito a mais Só que isso nunca saiu da minha cabeça Então quando eu tive uns 17 anos Que um amigo meu falou assim Vamos fazer um piercing hoje Eu falei Onde que eu faria? E aí eu falei Língua Aí a gente foi Não doeu absolutamente nada Porque a gente faz um bochecho Com uma coisa que adormece a língua Juro Eu não senti absolutamente nada Tanto é que De todos os meus piercings O único que eu faria mil vezes de novo É o da língua Porque não dói nada E a sensação de ter um piercing na língua É muito Eu não sei explicar Acho que só quem tem sabe Mas É muito bom assim De comer De Ai não sei explicar É estranho, né? Mas é legal Tanto é que Eu não Assim Já pensei em tirar Às vezes eu enjoo Mas eu gosto tanto dele Que não Vai ficar aqui Minhas amigas dentistas Piram Mas eu cuido muito bem, viu? Eu resolvi furar o tragos Que é Esse aqui, ó Gente Pensa Na dor Eu achei que eu fosse desmaiar de tanta dor Nossa Não tem como explicar Doeu muito Esse aqui Se saísse Eu não furaria de novo Nem que Alguém me pagasse Mas graças a Deus Já foi Ele tá aqui Eu amo ele Eu acho muito legal Eu coloquei a argolinha também Porque eu prefiro Acho mais bonitinho É Os meus dois últimos Um foi no final do ano passado E um foi Antes de ontem Foi esse Traçãozinho Eu nem sei o nome desse lugar Mas Doeu Muito Eu só invento, né? A gente só inventa coisa pra cabeça E o de antes de ontem Que eu fiz Foi esse aqui, ó Que tá super tranquilo Super De boa Não tá doendo Mas na hora Doeu pra cacete Aliás Eu filmei Coloquei no Instagram Quem quiser ver Vai lá Coisas que eu acho Sobre piercing Gente É que assim É tão Uma coisa tão besta Tão bestinha Tão tranquilo É muito diferente Por exemplo Que você fazer uma tatuagem Que você tem que escolher um desenho Que você tem que levar Pro resto da vida É Claro, né? Tranquilo nesse sentido Porque se você for parar Pra pensar o que acontece No seu corpo Quando a gente faz isso Não é uma coisa tão simples assim Mas É O que eu falaria É que Se você quer fazer Não se apega no medo Quer fazer um piercing Quer fazer uma tatuagem Você quer ir ali Você quer fazer não sei o que Você quer não As pessoas se prendem Por causa de medo Eu nunca vi isso Vai lá e faz O que você quiser da sua vida Não só um piercing Vai lá e faz O medo O medo existe A dor A dor existe Mas Não Eu não consigo acreditar Que uma pessoa deixa de fazer A coisa que ela quer Por conta desses outros fatores Então eu acho que ela não quer De verdade, né? É assim que eu penso Dói? Dói É na hora Depois não dói mais A não ser que você não cuide Ele inflame Mas É super tranquilo Vá lá Faz O lugar O que eu falaria Sobre o lugar É que A moda, né? A modinha Existe Ela vem em volta Hoje em dia Por exemplo Eu não vejo mais as pessoas Furando o umbigo Mais na parte da orelha Ou outros Piercinhos mais diferentes Mas faz o que você tiver afim Tenta dosar Entre o seu estilo Entre os outros piercinhos Que você tem Ou não As tatuagens que você tem Pra ficar aquela linguagem, né? Aquela coisa Por exemplo Eu acho lindo Aquele piercing Que a pessoa pega E mete aqui na cara Eu acho demais Mas imagina eu Com um negócio aqui Não, né? Toda trabalhada no nude No batom Com um bagulho No meio da testa Não dá Mas eu acho incrível Então Não me arrependo De ter feito nenhum Nenhum Eu acho que eles fazem Muito parte de mim Aliás Desde sempre Eu procuro fazer As minhas escolhas Desse jeito Como se eu tivesse Nascido com aquilo É... De tanto que faz parte de mim Isso com as minhas tatuagens também Às vezes eu fico enjoada Por exemplo Com o do umbigo Que eu já falei Mas aí Nada que Uma semaninha sem a joia Ou por uma bem discretinha Não resolva Ou O da língua Eu já tirei também Algumas vezes Porque eu tenho Há tanto tempo Que eu esqueci Como é que é falar Como é que é comer Sem uma joia No meio da sua língua Então às vezes eu tiro Fico um pouquinho sem Depois coloco Mas não Não fico muito tempo também Pra eu não forçar o furo E inflamar Mas enfim O bom é que dá pra você tirar e pôr Você trocar Eu nunca troco Eu tenho tanta preguiça Eu pego e escolho pra vida inteira Assim Ah vai ser essa Vai ser essa E a cor também Eu não suporto Um piercing dourado Outro prata Outro Outro colorido Não Os meus são todos Pratas Se fosse pra ser dourado Seriam todos dourados Mas enfim É isso Acho que eu falei tudo Vou mostrar pra vocês Mais de pertinho Eles Esse é o primeiro que eu fiz Ele está um pouquinho Enflamadinho Porque não é joia De verdade Isso aqui Então Eu aceitei Uma das condições Que era Demora na cicatrização Mas não está doendo Não está nada Eu estou cuidando dele Está tudo certo Esse aqui Que é o mais recente Tragos O do umbigo Que é uma coisa Bem de boa Só pra falar Que eu tenho E Que eu amo 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 Que delícia Aproveita que piercing É aquela coisa de Vamos fazer agora? Vamos Porque depois gata Você vai desistir Você não vai Vai demorar Depois pra você ir Porque assim Deu na telha Vai na hora Piercing é assim né Mas não deixe de pensar O que você está fazendo Com você Com o seu corpo Não vai no cara da esquina No açougueiro da esquina Vai ser um pouquinho caro? Vai Igual tatuagem Tem que pagar Vai fazer o que? Não vai fazer num cara podre Porque é mais barato Porque Não é Um simples furo O cara sabe O que ele está fazendo Se ele não vai furar Sua veia Errado Se ele não vai furar Um ponto do seu corpo Que faça a ligação Com outro ponto É muito importante Isso Muito Vamos pensar Vamos ver se aqui pode Vamos É isso Eu prometo Não abandonar vocês Com os vídeos Mas é porque Está muito difícil Mesmo Inclusive Futuramente Eu penso em fazer um Sobre tatuagem Só que eu acho que Eu vou ter que fazer um Episódio Um, dois, três, quatro, cinco Porque não vai caber Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado Prometo também Voltar com as maquiagens Com dica de roupa Que eu quero dar Falar como que eu me arrumo Convidar vocês Para se arrumarem Junto comigo Quer criticar Quer falar Tem dúvida Quer falar bem Quer falar mal Deixa comentário aqui embaixo Que eu vou responder todo mundo Inclusive as dúvidas Que eu adoro Tira dúvida E é isso